A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Você está ouvindo o programa Universidade 93,7 Especial Supla, o punk paulistano Bom dia, ouvintes Eu sou Julia Mantuani E eu sou Vitor Cavallari Pelo estilo punk rock dessa abertura Já deu pra notar sobre quem vamos falar no programa de hoje, né? Conhecido como Papito Ou até mesmo o Charada Brasileiro Supla, que já cantou rock, bossa nova E até música pop recentemente É um dos artistas nacionais que mais soube se reinventar durante sua carreira Supla lançou em junho de 2023 o álbum Supla e os Punks de Boutique Em que reúne romance e crítica social Dois temas que sempre foram presentes na sua arte Para entender melhor a história dele e a trajetória até esse novo álbum O tema deste especial é a vida de Supla Dividido em três blocos, passaremos por sua carreira na música Sua relação com a cidade de São Paulo e com sua família Durante o programa, você ouvirá trechos de uma entrevista exclusiva com Supla E com sua banda, os Punks de Boutique Composta por Alexandre Nunes e a Felice Eduardo Hollywood Cabreira e Henrique Cabreira Também ouvirá uma conversa com João Suplicy Seu irmão e parceiro de palcos Além de acompanhar Luiz Etié até a Rua Grécia Um dos locais que inspirou as histórias contadas no livro Supla, o Charada Brasileiro Poucos devem saber, mas o nome de batismo dele é Eduardo Smith de Vasconcelos Suplicy Mas por todo o mundo, o cantor de 57 anos é conhecido como Supla Que é a abreviação de seu último sobrenome, Suplicy Além desses nomes, também tem um outro que já se tornou até seu bordão Papito Mas essa história é ele mesmo quem nos conta A carreira musical de Supla dentro do gênero punk é extensa E a cidade de Nova York, onde foi morar após a maioridade Foi essencial para o seu desenvolvimento Como artista Lá, Supla participou de algumas bandas e se estabeleceu como vocalista Eram os anos 1980, 90, época que fez parte da banda Cycle 69 Com estilo predominantemente metal e hardcore O que eu posso falar do Cycle 69 Quando eu vi esses caras tocarem pela primeira vez Eles chamavam Mad Parade E eu vi eles E eu achei, meu Sepultura parece umas criancinhas tocando perto desses caras E era mesmo, era muito brutal Eu achei, era uma festa de Hells Angels Parecia uns Vikings totalmente pesados Eram umas meninas dançando peladas Aí a gente torava uma briga aqui Meu, parecia um negócio Eu falei, caralho, mano Isso tá muito louco, pelo amor de Deus E aí eu conheci o guitarrista do Stag Que me deu o tiro no pé Aí eu falei pra ele, Mel Você não acha que eu devia ser o seu cantor aí? Porque você cantando parece um animal Mas não sai voz direito aí Eu parecia uma alma queimando Era louco, mas era só Obrigado E aí fiz o teste cantando com os caras e entrei Só que era um Cara, era um som Metal Punk Core eu chamava Metal Punk Core Mistura de Heavy Metal Punk e Hardcore E era a banda Posso falar com a boca cheia, meu Na época era a banda mais animal Em Nova York Foda-se Fala o que quiser Todo mundo ia Murphy's Law Madball Scarhead Todas as bandas aí Todo mundo Na boa, meu Pagava pau Curtia mesmo Na humildade mesmo Então tinha um respeito muito grande pela banda François no baixo Baixo de, sei lá, sete cordas O cara trazia uma espaçonave Era muito foda, mano E tinha Não era só isso Tinha todo o estilo A gente era tipo uns Mad Max A época em que morou em Nova York Serviu não só pra consolidar a supla como vocalista Mas também pra criar boas lembranças E histórias melhores ainda Então tinha a loja da gata Na 8th Street Que foi onde eu até tomei o tirão naquela rua E eu me lembro Era muito louco De repente Tava lá Ela fez uma festinha lá Quem que tava? Francis Ford Coppola Tava lá, entendeu? Era tipo Christopher Walken Presidente dos Hells Angels Com sei lá mais quem A modelo top moda Da época Era tudo misturado Era música Moda Era muito louco Era muito Apetitoso Pra não fazer parte disso E eu larguei tudo aqui Após um longo período Vivendo no exterior Supla volta ao Brasil Em 2020 Através de Alexandre Afelite Que é um antigo parceiro de palcos E atual baterista da banda Supla conheceu Eduardo e Henrique Cabreira Guitarrista e baixista do grupo Respectivamente Segundo o Supla A química foi instantânea Juntos eles criaram Um programa de entrevistas Nas redes sociais do vocalista E daí Pra formação oficial da banda Foi inevitável Ele nos conta mais Sobre como foi esse encontro O Ale, baterista Já tocava comigo há muito tempo Depois ele foi pro Rancore Que é uma banda ralho de cor E aí depois ele voltou E os dois irmãos Os dois punks Os dois punks de boutique Um amigo meu Falou Conheço esses dois caras Que estão aí Na cidade E Estão procurando trabalho E aí Eu conheci eles na pandemia Aí eu conheci eles na pandemia E começamos a Falei olha Eu tenho um programa Que eu comecei na internet Porque eu precisava se virar E aí a gente começou A fazer as As entrevistas E eles faziam a parte musical Comigo E aí eles estão Logo quando eles começaram A aprender as minhas músicas Eles A gente recebeu um trabalho De uma marca de roupa A John John Querendo homenagear O grunge Eu falei beleza Então eu achei que seria Uma ótima forma De Da gente começar E tiramos essas músicas E eu gostei muito Do resultado Agora você ouviu Uma reportagem especial Produzida por Luani Caires E Natani Cavalcante Com os integrantes Da banda Punks de Boutique Que contam seus pontos de vista Sobre a formação do grupo E a relação com Supla Em uma hamburgueria No centro de São Paulo A poucos metros Da estação de metrô República É possível encontrar Com frequência Uma dupla de irmãos Com estilo bem punk rock O Eduardo E o Henrique Cabreira Acompanhados do Alexandre Felice E do Supla Eles compõem o quarteto Supla e os punks de boutique E é ali Na Hamburgueria Califórnia Um lugar que reflete A agitação da cidade De São Paulo Que os irmãos Henrique e Eduardo Conversaram conosco Sobre essa parceria Eu sou Luani Caires E ao lado Da Natani Cavalcante Trago pra vocês Uma das reportagens Do especial Supla E as mina Come os caras Três amadas Espera a semana inteira Pra me dar um estado Pra começar a conhecer a banda E a relação com o Supla É importante entender Que eles ressignificam O que às vezes Pode ser uma ofensa Inclusive É daí que vem O próprio nome do grupo Sugerido pela namorada Do Henrique Ela sugeriu o nome Porque Sempre assim As pessoas Se chamam o Supla A gente fala O Supla é perto de boutique Não sei o que Aquela coisa Meio pra estar Tentando limar E aí ela falou Todo mundo achou o melhor nome Para a banda do Supla Tipo Supla Os punks de boutique Todo mundo curtiu Na hora E a gente tem um gosto Muito parecido Também Com o Supla Até hoje em dia De referência Tanto de bandas Visual Então Casou muito bem Essa estética toda De punk de boutique É bem legal Pra gente também Sempre gostou Bastante desse Desse tipo de coisa Os punks de boutique Se juntaram ao Supla Depois da gravação Do álbum Supla Ego De 2020 Embora não tenham Participado Da gravação Desse álbum As canções Fazem parte Do repertório Da banda E o casar bem Que o Eduardo Citou agora há pouco Na entrevista Se estende Para a convivência Do grupo Cara é muito legal A banda A gente se dá muito bem Os quatro juntos E todos contribuem Desde o processo De criação Composição Das canções E tudo mais Eu adoro O Supla Participa também De várias letras É muita piada interna É sempre divertido Ajuda Mas Para Henrique Eduardo O Supla Não é só divertido Ele é uma figura Com tantas facetas Que o adjetivo Escolhido por eles Para definir o cantor Inclui vários outros aspectos Aquele que performa Recebe Anima Um verdadeiro Entertainer O Supla É um entertainer Não é cara É um artista Assim Completo Eu diria E no palco E mesmo fora deles Também Mesmo fora Sempre correndo Assim Resolve muita coisa Sozinho Sempre correndo atrás Não para nunca Cara É impressionante Impressionante também É como os punks De boutique São conhecidos Na região Que é onde O Supla mora Durante a conversa Sempre tinha alguém Para dar um oi Ou até mesmo Pedir um cigarro É então A gente está sempre por aqui Nessa esquina Pós-ensaio Às vezes antes Também Gravação de videoclipo Pelo saio Que é levado Vem comer um hambúrguer A gente sempre Veio aqui Para conversar Comer O pastel Atrás ali Tem um final de semana Muito bom também Tem a feira Na praça É bom demais O Henrique é louco Do pastel Pois é pessoal Se algum dia Vocês estiverem passeando Pelo centro da cidade Ali na Praça da República Quem sabe não encontram Supla e os punks de boutique Um pouco de punk rock Um hambúrguer Ou um pastel Parece uma boa combinação Para o fim de semana Eu vou ficando por aqui Mas tem mais histórias Sobre o Supla No nosso especial Um bom domingo E até a próxima O primeiro bloco Do Universidade 93,7 Especial Supla O punk paulistano Vai ficando por aqui No próximo bloco Você conhece mais Sobre suas experimentações musicais E a relação de Supla Com a cidade de São Paulo Além das memórias De sua família Estamos de volta Com o programa especial Supla O punk paulistano Aqui no Universidade 93,7 À primeira vista Podem até pensar Que esse punk Com estilo rebelde E jeito de bad boy Tem um gosto musical restrito E não se interessa Por estilos diferentes Do seu Mas se engana Quem vê Supla sim A bagagem cultural Do artista Também é marcada Por um repertório Eclético E cheio de brasilidades Mas tem um monte De gente Da nova geração Legal Que não sabe Que canta bem Né Desde a Das antigas Desde as antigas Antigas Eu digo Desde a Maria Bethânia Da Marisa Monte Da Marina Seno Da Duda Bid Sabe Não é coisa Ah que eu quero cantar Mas sei lá Se pintar Cruzar E falar Vamos fazer uma música Vamos Do caramba Sabe Eu acho legal Um exemplo Muito bem sucedido Da experimentação De Supla Em outros estilos Musicais É a formação Da banda Brothers of Brazil Em 2009 Com o sermão mais novo João Suplicy O João Seguiu um caminho Musical diferente Do Supla Mais voltado Para o MPB A música popular Brasileira Então O Brothers of Brazil Que chegou a contar Com um programa De TV Entre 2008 E 2010 Mistura referências De rock and roll E bossa nova E é o próprio João Que nos conta um pouco Sobre essa parceria Nasce isso E depois Quando a gente Juntou com o Brothers Que foi uma coisa Mais até que o Supla Dizia para a gente fazer Já há um tempo De experimentar Essa junção Aí A gente pegou Um pouco De cada um A gente buscou Um lugar Tipo um denominador Comum entre os dois Um lugar onde os dois Se sentiam à vontade Os dois curtiam Porque realmente O trabalho solo De cada um Sempre foi muito diferente O que eu fazia O que ele fazia O que eu faço O que ele faz Então a gente E aí só os dois Então ele na bateria Ou no violão Os dois cantando E a gente Acabou criando um som Com uma identidade Bem única Assim nesse sentido E a gente Viajou muito Fazendo esse show Em muitos lugares Principalmente nos Estados Unidos Onde a gente Fechou um contrato Com uma gravadora lá Uma outra faceta Do artista Que ficou muito Em destaque recentemente É a sua aproximação Com as novas gerações Através das redes sociais Tem que estar pintando Isso vale para qualquer artista Tem que estar sempre Atuante Muita gente pergunta Na internet As coisas Eu respondo Pelas minhas Pelas coisas Que eu aprendi Ao longo da vida Tem os das putarias Que é para É assim Não, sim E tem as coisas Meio sérias também Sempre tem os toques Normais Uma conversa como série Que a gente está tendo aqui Mas também tem as putarias Só para relaxar Mas além do jeito irreverente De responder a sua caixinha De perguntas Nas redes Supla chama atenção Recentemente Por mostrar um lado pop Em setembro de 2022 Supla lançou a sua versão De As It Was De Harry Styles E a música Bombou Ele nos conta a história Por trás dessa escolha Tão inusitada Então Eu decidi fazer o cover Do Harry Styles Porque um amigo meu Falei Você não faz um cover De uma música Que está número um E essa era Que estava número um Eu gostei Porque Eu me identifiquei Com a letra Qualquer relacionamento Eu já estava namorando Há um tempo Então falei You know It's not the same As it was Você sabe Que não é a mesma coisa Como era antes E qualquer relacionamento Que seja para Para o bom Ou para o pior Tá ligado Então é E eu gostei da letra E eu dei uma roupagem Minha assim Né assim Mais punk rock Da banda mesmo E agradou muito Eu vi os números No Spotify Galera Assim Gostou muito E no show Virou música minha E esse foi o segundo bloco Do Universidade 93,7 Especial Supla Ou punk paulistano No próximo bloco Falaremos da relação De supla Com a cidade de São Paulo E suas memórias De família Em São Paulo Onde eu nasci Eu não queria sair daqui Eu saí fora Só pra dar um tempo Eu te esqueci Por nenhum momento O Universidade 93,7 Está de volta Com o programa especial Supla O punk paulistano A cidade de São Paulo É um cenário indispensável Na história de Supla O lugar onde ele nasceu E cresceu Exerce grande influência Em quem ele é Em seu jeito de vestir E de falar Um dos motivos principais Da importância da cidade É a proximidade com a família E as relações de afeto Que ele construiu Desde a infância Na Rua Grécia No Jardim Paulistano E na Praça Gastão Vidigal A Praça do Ovo Acho que de afeto Foi a hora onde eu passei Um pouco da minha infância Que era na praça Ali É a Pracinha do Ovo Onde Onde eu vi O meu irmão se atropelar Do André Onde eu jogava futebol É Na Rua Grécia também Que era onde meu pai morava Teve muitas campanhas lá Teve Eu me lembro De ver o Lula José Dirceu Palocci Genuíno O Antônio Fagundes O Antônio Fagundes O Célia Santos Sócrates A Vua Grécia Era um Era o comitê Do meu pai Então é Tanto que depois Eu fui pra casa da minha avó Porque eu não aguentava Acordava de manhã Já havia lá Trinta, quarenta pessoas Falei Meu Pelo amor de Deus Aí eu fui pra casa do meu pai Da minha avó Morar lá Essas e outras histórias Ele conta em seu livro Supla Crônicas e Fotos Do Charada Brasileiro Publicado pela primeira vez Em 2016 Quando estava prestes A completar Meio século de aniversário Para explorar mais a fundo Esses relatos O repórter Luiz Atchê Foi até a Rua Grécia No Jardim Paulistano Aqui em São Paulo Para conhecer um dos locais Que inspirou as histórias Contadas no livro Supla Crônicas e Fotos Do Charada Brasileiro Ele traz detalhes Sobre a vida de Supla Como sua proximidade Com o avô E sua paixão Pelos esportes Olá Aqui é Luiz Atchê E hoje eu estou na Rua Grécia Na altura número 409 Onde Marta e Eduardo Suplicy Os pais do Supla Moraram de 73 Até o início Dos anos 2000 O lugar Fica aqui no Jardim Europa Não muito longe Dos bairros do Itaimbibi E Jardins Pertinho da Faria Lima No Shopping Iguatemi E até mesmo do Miss O bairro é bem residencial E conhecido pelas casas grandes Você chega a se surpreender E esquecer Que está tão perto Da Faria Lima E de um lugar tão conhecido Por ser corporativo No momento A casa em que Supla morou Está demolida Provavelmente vão construir Outra no lugar Tem um espaço De aproximadamente 100 metros Que está 100% Coberto de biombos Aqui Supla cresceu Chegou mais ou menos Aos 8 anos de idade Dos Estados Unidos Onde morava Desde que fez um ano Os pais faziam Pós-graduação lá Lá ele conta as histórias Que ele ia usando As camisetas Dos times brasileiros De futebol E os amigos todos Usavam as roupas De futebol americano Voltou ao Brasil Chegou na Rua Grécia E já era fluente Em inglês Mas ainda estava Se esforçando Para melhorar no português Uma história Que ele conta bastante Nas entrevistas Foi quando ele estudava Na escola Lourenço Castanho Pertinho do Parque do Ibirapuera E costumava responder I hate you I hate you Para todas as pessoas Quando ele se sentia coado O mix cultural E as diferentes vivências Se refletem até hoje No seu modo de falar Misturando as línguas Com o sotaque característico Do Supla Um pezinho lá Outro aqui Entre idas e vindas Supla transitou muito Entre Brasil e Estados Unidos Durante a sua vida O meu avô Luiz Sempre me dizia Dinheiro vai e vem Mas a cultura E o conhecimento São para sempre Esse é um grande motivo Para ele ter se sentido Tão grato Pelo intercâmbio cultural Que ele teve Entre Estados Unidos E Brasil Esse seu avô Luiz Afonso Smith De Vasconcelos Foi uma figura importante Na vida dele Entusiasta do polo Ele ensinou o neto Sobre as técnicas do esporte Montaria E equitação E o polo Foi só um dos esportes Que o supla se aventurou Ele também tem ótimas histórias Em surf Futebol E principalmente o boxe O boxe Isso ainda exige um pouco De contexto Supla É cientista ferrenho Isso tem tudo a ver Um dia Ele conta que entrou Em uma briga Contra um corintiano E acabou entrando no boxe Para aprender a se defender Depois dessa Ele treinou no centro olímpico Onde o esporte Era levado muito a sério E exigia dedicação constante Com 16 anos Com 16 anos Competeu na Forja dos Campeões Da Gazeta E foi vice-campeão Seguindo os passos Do pai Eduardo Que tinha vencido O mesmo torneio 22 anos antes No boxe Ele conta Ele aprendeu a ter respeito Humildade E focar no objetivo Comentei agora Um pouco do pai E eu acho que ficou bem claro A importância da família Do supla O carinho pelo avô As histórias com o pai E vai muito além Mesmo a relação dele Com o pai e a mãe Sempre foi muito forte Ele veio de famílias de renome Como Matarazzo E Smith de Vasconcelos Ele diz ter crescido Numa família amorosa Que o apoiou em todos os aspectos E onde ele encontra Muita admiração Tanto em vidas pessoais Quanto nas trajetórias Políticas dos dois Além dos pais Ele é o mais velho De três irmãos André, o do meio É advogado Pai de três E já se aventurou Escrevendo letras com o irmão Uma vez Quando pequeno Jogava um bola Aqui pertinho Na Praça Gastão Vidigal Mais conhecida Como a Praça do Ovo André Sofreu um acidente de carro Enquanto eles jogavam bola E isso tudo aconteceu Muito perto aqui da região Tudo dentro desse cosmos Em que ele vivia Supla conta Que essa foi a primeira vez Que ele sentiu Medo de perder o irmão Percebeu o quanto o amava Ele relata essa história Com vividez até hoje No fim Tudo ficou bem E André Seguiu arrasando em seus jogos Marcando vários gols de trivelo Já João O caçula É mais conhecido Afinal Ele é o outro Brother of Brazil A banda Que ele tem com o Supla Desde 2008 João também tem três filhos E puxou a via artística Da família Chegou até a fazer uma música Para o tio Supla Que já tem seis sobrinhos Ele também Já desde pequeno Acompanha o irmão mais velho Tinha cabelo laranja Fazia discurso De abertura para a banda Tóquio Era um mini punk Como ele dizia O João segue na música Além do Brothers of Brazil Misturando ritmos De samba Blues Jazz Bossa Nova Todas as histórias De juventude De família Experiências Que o Supla viveu Por aqui Refletem muito bem A personalidade dele Moldaram o homem Que ele é hoje O amor que Supla Tem por São Paulo Não impede de apontar Os problemas da cidade Em sua nova música Ele critica A problemática da violência Que é uma consequência De problemas sociais Mais profundos A faixa se chama Ratazana de iPhone E faz parte Do seu último álbum Supla e os punks De boutique O Ratazana de iPhone Já é um problema social Que eu fiquei muito Preocupado Em falar De coisa assim Sabe Fiquei muito preocupado Em Poderia ser Uma coisa Que botasse contra mim Então fiz questão Também de De afundo Na coisa Supla entende Que a mordacidade De São Paulo Tem potencial Para transformar Todos os habitantes Em zumbis De acordo com As suas palavras Sejam eles zumbis Por abrirem mão Das alegrias Do cotidiano Em troca do trabalho Sejam zumbis Como termo crítico A situação De dependentes químicos Na região central E as vezes A nossa cidade De São Paulo Ela consome Tanto a gente Se não tomar cuidado Ela pega você Ela te masca E te esperal E te cospe Para fora E as vezes O meu corpo Mesmo E de todo mundo Que mora aí Se sente um zumbi Nessa cidade O terceiro bloco Fica por aqui No próximo E último bloco Nós voltamos Com uma reflexão Sobre a carreira De supla O Universidade 93,7 Está de volta Para o último bloco Deste especial Supla O punk paulistano Com mais de 30 anos De carreira Supla sempre se arriscou Na música E na mídia Já virou meme Dá conselhos Em vídeos Nas redes sociais E é sempre lembrado Pelos seus icônicos Bordões O importante Para ele É tentar Coisas novas Tô tomando risco O tempo inteiro Aceitar o inseguro Pode ser Surpreendente E foi surpreendente Porque quando você Toma o risco Você que foi o primeiro A Tá ligado A arriscar Aí tem a recompensa E tá tendo a recompensa Se eu não tivesse Feito essas coisas Que a gente tá fazendo Você não estaria aqui Hoje aqui Conversando comigo Supla Nos deixa Uma lição universal Aceitar riscos É o único jeito De se obter Grandes conquistas Ele é a prova Viva disso E a sua história Inspira muitas pessoas Papito Nosso especial Vai ficando por aqui Foi uma alegria Ouvir tantas histórias E conversar sobre um ícone Da música brasileira Obrigado pela companhia de vocês Obrigada Vitor Obrigada ouvintes Supla O Punk Paulistano É uma produção Da Rádio USP A supervisão É de Luciano Maluli E Daniel Munhoz Coordenação De Patrick Fuentes E Luane Caires A locução Por Julia Mantuani E Vitor Cavallari Roteiro De Julia Mantuani Vitor Cavallari E Luane Caires As reportagens São de Luane Caires Natani Cavalcanti E Luisa Thier A produção e edição É por Henrique Araújo Neste programa Usamos trechos das músicas As It Was Garota de Berlim São Paulo Supla Zombie E Ratazanas de iPhone De Supla E A Vida num Segundo De Brothers of Brazil Além de trechos Do audiolivro Do Supla Crônicas e Fotos Do Charada Brasileiro Da Editora Ideal Obrigado por nos acompanhar Neste domingo E até a próxima Até mais Você está ouvindo o programa Universidade 93,7 Especial Supla O punk paulistano A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7 A Rádio usou do Porto A Rádio USP A Rádio USP Al Secret A Rádio USP O que é isso?